E comprou as cenas também. Mas você não começou comprando tudo. Eu comecei numa loja só, do nada. Cara, eu tinha me formado na AGV, me formava na AGV, administração. Eu trabalhava com meu pai na casa, meu pai tinha uma doceira. E eu trabalhava com ele, eu trabalhava desde os 12 anos de idade, quer dizer, eu fazia empadinha, fazia coxinha, tal. Eu ajudava meu pai a fazer entrega, ajudava, ajudava a fazer. Eu gostava de tomar, não guiava, evidentemente. Com o cara que guiava, ajudava a fazer a entrega. Enfim, é um negócio que dava uma qualidade de vida bastante boa, então a gente tinha uma vida confortável. Mas não era nada, quer dizer, que um jovem queria fazer naquela altura, principalmente depois de fazer a AGV. Só que quando eu terminei, não tinha nem emprego. Eu queria me empregar, queria arrumar um lugar que eu pudesse exercitar tudo aquilo que eu tinha aprendido, que eu tinha estudado. Não tinha nada que atraísse. Eu fui a segunda turma da AGV. A AGV está com mais de 50 anos. Eu fui a segunda turma da AGV. Caraca, dói. E quando... Hoje eu dou aula na AGV. Massa. Naquela altura, eu fui a segunda turma. E, nessa altura, os professores brasileiros estavam na Michigan State University, que é que deu toda a mentoria para a AGV, para montar esse curso, para montar esse curso de administração. Os brasileiros estavam lá e a gente estava aqui com os americanos. Eu fiz dois anos com os americanos. E eu achava os americanos o máximo. Tinha um que tinha sido piloto de guerra na Coreia. Era um negócio assim, tremendo e tal. Foi incrível. Quando eu me formei, eu falei, pô, eu vou para a Michigan. Eu vou ser professor também. Eu fiz o application na Michigan e estava endereçado para lá. E aí, meu pai concordava comigo. Então, um dia ele chegou para mim. Ele estava na doceira e tinha feito um prédio do lado da doceira. Nesse prédio, ele fez um salão de festas em cima para fazer a serviço de festa, naquela altura também. E embaixo tinha uma loja. A primeira ideia dele, fazer um cinema aqui, não sei o quê e tal. E ele chegou para mim e disse, vou fazer um supermercado. Falei, pô, não tenho a maior ideia do que é isso, pô. Aí eu fui ver. Fui ver e falei, puta, aqui tem um business. É que tem um negócio. Aí não fui. Não fui para a Michigan. Comecei. Montei a primeira loja junto com o meu pai. Fui para os Estados Unidos depois, cinco anos depois só, para completar um pouco os estudos que eu queria completar. E a minha vida foi essa. Quer dizer, eu montei. Eu fiz crescer a maior rede de distribuição de uma só subricade de distribuição da América do Sul. Do nada, saiu do nada. E foi lá para frente. Você lembra do nome do mercadinho inicial? É. Dali, daquele pequenininho, aquele mercadinho pequenininho, virou a maior distribuição da América Latina. Quando eu saí do GPA em 2013, nós tínhamos 160 mil pessoas trabalhando lá. Nossa Senhora! É gente para cacete. É muita gente. Eu sempre adorei negócio de muita gente. Eu sempre adorei dar emprego para muita gente. Eu acho isso do cacete. Eu acho sensacional. Eu entendo o porquê. É muito gostoso saber que, mano, algo que eu fiz agora está dando a oportunidade de alguém fazer os filhos crescerem na escola, dar sustento. Você se sente, porra, parte de algo muito grande. Monarque, isso é, para mim é muito importante, tem coisas que vocês não sabem, também nem sei se vai ficar contando. Se estiver contando coisa que não interessa, aqui você pega e me corta. Tá, mas acho que tudo interessa. Está bem interessante até agora. Peraí, mas se não for, corta mesmo. Demorou. É que nessa toalha na minha vida, eu dei 10 anos da minha vida trabalhando para o governo. 10 anos da minha vida, já morreu, o ministro Marreix Simonson, me convidou para ser membro do Conselho Monetário Nacional, naquela altura. Caralho! E isso, sei lá, eu peguei, é a chance de eu fazer alguma coisa para o meu país, está certo? O que faz um membro do Conselho Monetário Nacional? Se você quiser, você não faz muita coisa. Você vai lá duas, três vezes por mês, é por mês, está. Mas o potencial de ser feito, qual que é? Por exemplo, naquela altura, o grande problema do Brasil era a enorme dívida que nós tínhamos. Externa, né? Dívida externa do Brasil. Era o grande problema naquela altura. Então, eu ajudei, ajudei a negociar dívida com os bancos de fora. Recebi, junto com toda a turma do Brasil, os maiores insultos, que a gente não pagava. Sabe o caloteiro? Essa era a percepção do mercado sobre a gente. Só o Brasil, você sabe? Entendeu. Isso foi uma das coisas mais importantes, que foi ajudar a negociar dívida. Naquela altura, tinha muita gente, não, vou ter que dar o calote da dívida, o calote da dívida. Não é bem assim. A gente deu o calote da dívida naquela altura. Parece que demonstrou que o crime compensava, mas não foi bem assim. Um monte de problema. Seria um desastre o Brasil se tivesse realmente dado o calote. Não deu. Negociou. Enfim. Mas eu acho, eu acho que foram dez anos perdidos. Eu acho que não fiz nada de muito importante. Que época foram esses dez anos? Eu fiquei, porque eu cansei também, entendo. Quer dizer, e outra coisa, a nossa empresa, que já era uma empresa grande, importante, durante esse período, eu não fiquei completamente fora. Fiquei na empresa, mas muito mais voltado para Brasília, estudando economia, estudando economia, estudando economia, estudando economia. Você sabe? Muito. E a empresa, meio de costas. Durante esse período, a empresa ficou mal, ficou só na mão dos meus irmãos, com os profissionais, e não foi bem. Estava na hora de eu voltar. Eu voltei, logo em seguida que eu voltei, estava fazendo um plano de reestruturação, não sei o quê. Fui sequestrado. Ah, entendi. Aí a empresa, veio naquela altura, você deve lembrar, pelo menos, tivemos um presidente, o Fernando Collor, naquela altura, fez um negócio chamado sequestro da poupança. Ficou com o dinheiro todo preso, todo mundo que eu estava... E a nossa empresa sofreu muito, quase quebrou. Entendi. Quase quebrou, foi um desastre. Mas... Essa empresa naquela época era o Caifur? Não, era o GPA, Grupo Pão de Açúcar. Pão de Açúcar. Ah, Pão de Açúcar. Pão de Açúcar. Naquele tempo, eu fiquei no Pão de Açúcar desde a sua fundação até 2013. Agora, recente, oito anos atrás. Você fundou o Pão de Açúcar? Eu fundei o Pão de Açúcar. Entendeu. Porque junto com meu pai, foi aquela história que eu contei no Mercadinho. Quando que virou Pão de Açúcar no Mercadinho? Quando o nome virou Pão de Açúcar? Quando foi essa marca? Porque a doceira já chamava Pão de Açúcar. Ah, entendi. Já chamava Pão de Açúcar. E o meu pai, o meu pai, quando ele veio, ele veio para o Brasil, meu pai era português, era português. Quando ele veio para o Brasil, o navio passou na Baía de Guanabara, para o primeiro no Rio de Janeiro, ele vinha para São Paulo. E ele viu o Pão de Açúcar, eu fiquei encantado com o Pão de Açúcar, com o nome. Aí, quando ele começou, um negócio mais importante, não nas padrinhas, quando ele começou a doceira, ele achou que agora tem tudo a ver, botou no Pão de Açúcar do doceira. E aí botou no Pão de Açúcar também no supercaro. E aí virou o Grupo Pão de Açúcar, que virou um dos maiores grupos empresariais do Brasil. Sim, está ligado? Quando eu saí, tinha 160 mil pessoas trabalhando lá conosco. Entendi. Eu saí em 2013, e aí fui me reinventar. Aí eu já estava no conselho de administração da BRF, com o presidente do conselho, tinha mais de mil funcionários. E, depois que eu saí do GPA, eu fui para o Carrefour, que no global tem quase 400 mil, e aqui no Brasil, agora na junção com o BIC, vai para 140 agora. 140. E eu acho, principalmente depois de ter dado esses 10 anos da minha vida trabalhando para o governo, eu acho que a principal função de um empresário é gerar receita para o país e já emprego. esta nossa gente, meninos brasileiros, eles estudam emprego. É a coisa mais importante. Não é só, nós fomos dar cesta a base, nós fomos dar assistência, de um monte de contas, enquanto eles não tiverem emprego. Porque o jovem vai para a droga, vai para o crime, não é porque seja mais charmoso, não é porque seja mais fácil, não. É porque ele não tem emprego. Então ele pega o que tiver. Ele não tem emprego, aí o cara oferece, ele fala, vem cá, vai ser traficante. Aí ele vai. E sem emprego, o cara não tem propósito. Sem propósito, ele fica perdido. Mas não tem propósito, não tem emprego, não tem nada, nada, nada. O cara vai para sobreviver. Se nós dermos emprego para a nossa gente, principalmente para o brasileiro, o brasileiro é de boa índole. Se você der emprego para o brasileiro, não vai, não vai para a crime, não vai para a droga, não vai para porra nenhuma, está certo? Vai ficar e vai trabalhar. Então eu acho que o empresário, ou aquele que tem, vamos dizer, que quer fazer alguma coisa para o país, toca bem a sua empresa. Faça a empresa crescer, recolhe os impostos, paga as coisas tudo direitinho e dar emprego. Emprego é a coisa mais importante que nós podemos dar para a nossa população. É o que eu procuro fazer. E isso me deixa muito feliz, me deixa satisfeito de estar conseguindo fazer esse tipo de coisa.